Música Então galera, estamos aqui agora com o jogo índio da semana, Psychonauts Esse jogo foi criado pela Double Fine Productions Vocês viram passando o nome aí nessas telinhas agora há pouco E ele é de 2005, Conrado, pra que você está trazendo um jogo de 7 anos atrás? É, eu também não sei Mas eu ouvi falar Que esse é um dos melhores jogos platformers já vistos assim por muito tempo E que a ideia dele é muito boa Eu não joguei ele, tá galera? Tipo, eu dei uma entrada no jogo só pra configurar Então eu não sei nada sobre o jogo, absolutamente nada E ele foi criado por um carinha chamado Tim Schaefer Acho que é Schaefer ou Schaefer, não sei Tim Schaefer e esse cara, o nome dele é muito conhecido no mundo indie Só que eu vou deixar pra falar dele talvez em algum outro vídeo Vamos aqui no que é mais importante que é o jogo Psychonauts O menu já começa legal Você está andando em um cérebro E aqui, deixa eu achar exatamente aonde Aqui tem os botões Pra ir no jogo salvo, pra continuar ou pra começar um jogo novo Vamos começar um jogo novo A mente humana A mente humana Ah é, eu procurei 600 miles of synaptic fiber 5 and a half ounces of cranial fluid Eu procurei uma tradução pro jogo e não encontrei Então eu vou pular, tá É... Eu vou pular os textos porque eu não achei uma tradução E a intenção é ver a jogabilidade mesmo Conrado É... Só pra ver a jogabilidade mesmo E cara, lembra Esse jogo é de 2005 Hein Ele não é muito atual Beleza Beleza Eu consigo entender Infelizmente eu não consegui tradução Então não sei se vocês que estão assistindo Estão entendendo Então lembrando Jogo de 2005 O gráfico vai ser ruim mesmo Mas a gente tem que lembrar Daquele conceito Que eu sempre falo pra vocês Wow, o que é isso? Oh, é um Psy O gráfico de desafio O gráfico de desafio O gráfico vai escutá-los Em todo o campo Para testar os estudantes Cada um de esses Você encontra Você avançou A whole rank Uh-huh Agora olhe para mim Se você quiser O gráfico de desafio E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é que o gráfico tem que combinar com a proposta do jogo É um Psy Eu não vou nem questionar, olha tem pulo duplo, cara esse carinha fala demais, porra aqui eu bato e minha mão aparece grande, legal, espaço pula, tem o pulo duplo, ahn, xixi, faz a tela ficar na direção para onde eu estou olhando, para onde o personagem está olhando né? a gente tem que subir aqui, olha só, achamos um bagulhinho Ok, isso aqui, está brilhando, está brilhando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E por pior, você poderia dizer o melhor? Porque isso é o que eu estava pensando. Olha muito profundamente em seu coração, Phoebe, e eu acho que você vai encontrar uma ideia É bom que mesmo você acredita que os Levitators é praticamente o nome mais louco que uma banda poderia ter. Eu não sei. Especificamente, lembrando, 2005, estilo único, né? Não só pelo formato cartunesco, mas pelo cenário, olha isso. Acho que ele é bem... Por exemplo, essa aqui, a classe em cima de uma árvore com galhos retorcidos e tipo, a sala de aula no topo da árvore. Eu saquei. Essa classe é uma árvore para pessoas loucadas. Escute, o treinador é forte. No começo da classe, ele puxa você na sua mente, e então não há nada que você pode fazer sobre isso. Mas uma vez que você está, você pode usar essas salas de sorrisos para escapar. Pegue minha. Eu não preciso mais. Eu estou chamando meus pais para vir me pegar antes de me pegar. Muito tarde. Muito tarde. Mamãe! Aaaaaaah! Ei, garoto! Você me enviou cinco arvorexas para a segunda semana de serviço de proteção. Fale-se, meu perigo. Ou você vai causar uma dor. Fale-se. Ei, deixe-se. Eu ouvi um rumo que você foi criado no circo. Bem, deixe-me colocar isso em termos que você entenderá. Eu sou o homem forte aqui. Sério? Porque você parece mais que o canto de arvorexas. Ah, ok. Benny, coloque esse filho de morte na minha lista de todos. Vamos lá. Vamos ver ele na classe. Sim. Vamos arrumar isso no campo. Oh, Phil. Tá, é bizarro. Your journals... Ok. Tá, vamos para a sala de aula. Espera aí. F... Ah, falar com as pessoas. Coach Olander, eu estou reportando para o BASIC BRAINING. Sonho, você percebe que, para tomar meu curso, eu vou ter que tirar você na minha mente. E aí, você vai ter que relive cada memória-secaredo de cada batalha que eu já enfrento. Você é bonita. Você é certeza que você não gostaria de correr um pouco mais no céu primeiro? Ah, eu estou pronto, sir. Eu estou pronto, senhor. Bom, então... Uau. Ah, ah. Que diabo é isso? A fase é na cabeça do cara. Então... Isso é isso. O mundo mental. Tá, quem que é esse carinha do meu lado? Parece que é um ofício de dentista. Um ofício de dentista? Um ofício de dentista. É um ofício de dentista, filhos. E eu estou aqui para te recrutar para o maior trabalho do mundo. Ser um psico-nauta. É sobre lutar uma guerra para a liberdade mental. Você está pronto para pensar tortura, insanidade e a morte? Porque essa é a sua última chance de tirar você. Ah, senhor. Eu gostaria de tirar você, por favor. Muito tarde, soldado. Mas você disse... Há apenas uma maneira de sair daqui. Lutar! Eu não quero um de vocês filhos me derrubar com um dedo. Eu te ensino. Uma vez que você fizer... A guerra está acontecendo. Tá bom, eu tenho que acertar ele. Vamos lá, você novo garoto. Ah, isso é o que eu estou falando. Carga! Que tipo de curso de obstáculo é isso? Aquele garoto foi morto. Um curso de obstáculo metálico. Você mora muito. Ele não é... Tá, eu não quero. Ah... 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 Vai, 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 vai. Uh... Uh... E agora? Cara, presta atenção também na trilha sonora, ok? Esse tempo todo que eu fiquei em silêncio, se você não estava prestando atenção, volta um pouco. Relaxa. Isso é apenas um pigmento da minha imaginação. D***. Então... Vem lá! Pegue aquele pigmento! Seja um pão 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 pão! Quem é o coach? Pão 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 pão! Quase... Tem... De qualquer lugar! Tá, e aí? Hum... Tá, vamos procurar. Ah! Que bom! O que é isso? Apenas você preferiria só desligar e pegar-me 20 agora mesmo! Tá, eu tenho que pegar isso aqui... Não, eu vou primeiro falar... Com a mala! Nossa, olha, eu consegui voltar ainda. Beleza, eu abri isso, e agora? Ah, ah! 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 What the fuck? Tá, ok. Vamos fingir que eu entendi o que que aconteceu. Vamos subir a escadinha. Hey! Minhas mãos mudam mais do que você faz, Poki! Woo! Suitcase. Tá. Vamos lá... Aqui... A jogabilidade é fluida, o meu problema é com o mouse. Eu acho que a sensibilidade dele tá meio estranha. Não é que ele tá pouco sensível ou muito sensível, mas ele... Cara, eu não sei explicar. Eu tentei mexer na sensibilidade do mouse e não achei uma forma boa de fazer isso aqui funcionar. Um. Olha aí... Um. 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 Uh... Um. 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 eu sou burro e eu vou poder bater nesse cara essa coisa voando em você é estúpida o que voando em mim? bobby, não só põe isso você estúpida, novo filho oh obrigado por me salvar bem, na verdade eu estava salvando essa planta eu nunca vi uma de uma tão gordura eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho pula, pula pula ok eu acho que eu tenho que ir pra cima daquele balãozinho não sei disse que não tem como passar ah, desce corrado o que é isso? ah que é isso? fiz merda sobe tá, subi agora a gente faz assim eu tenho que me acostumar a não usar o pulo duplo peguei tenho que acostumar a não usar o pulo duplo pra poder saber até onde chega o pulo normal peguei vamos subir então jogabilidade é boa meu problema é com o mouse o gráfico não preciso falar e a eita e a o que eu gostei do jogo voice action não shut up voice action a gente não costuma ver jogos indie que tenham voice acting e quando tem não sei se a gente pode falar que são bem feitos mas mas desse aqui tá bem feito sem contar que o gráfico assim tipo talvez o gráfico não mas a o design dos personagens é bastante único né eu não me lembro de ter visto personagens desse jeito fica quieto cara você é muito chato velho não lembro de ter visto personagens nesse tipo de desenho antes tipo meio de formatos mas que é que a forma do rosto deles combina com o resto da olha só combina com o resto do do personagem com a personalidade dele com a personalidade dele ah meu deus do céu não gosto dele ah vai sobe vai uuuh cheio de desenho espadinha isso aqui é sei lá uma bomba isso é um dog tag ah 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 bom pra quem cala a boca velho pra quem estiver interessado em saber ainda se é que tem alguém aí que esteja interessado minha garganta não está 100% ainda e eu não tomei a vergonha na cara o suficiente pra ir e um médico ver o que está acontecendo então se você está preocupado com a garganta do Conradinho que ele estava ficando sem voz continua preocupado que eu não resolvi eu estou tomando uuuh anti-inflamatório ah tem que subir aqui ah uuuh eu não gosto disso uuuh aaa eu quero subir tem que dar a volta vem pra cá a iluminação aqui está complicada em eu acho que eu posso falar mal da iluminação nesse jogo eu acho que o 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 Ok, vem cá, velho. Ah, agora a gente volta aqui. Pode sim, vem logo, seu medroso. Vem, 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 vem. Vem, moleque, vem. Ah, agora eu vou ter que ficar de babá aqui. Vem, moleque. Pode fazer cagada, tá ligado? Pô, legal essa sidequest. Você tá fazendo a missãozinha e aí o moleque não consegue passar. Você tá fazendo uma missãozinha e aí aparece um personagem que não consegue fazer ela e pede a sua ajuda. Você já passou, velho. Oh, que é isso? Sidekick armor. Tá. Tenho que pegar esse bagulho. Au! Fuak. Fuak, shit. Eu quero pegar o carinha ali. Vem cá. Ah! It's game day, kid. Vem, vem cá. Maldito. Ah! Cadê ele? Tá ali. Vem pra cá. Vem aqui. 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 Peguei. Ha! Tchau. Tchau. Uh! Então, galera, tô gostando do jogo, tá? Lembrando, o jogo é antigo. Beleza. Sem problema. Tem que fazer a bandeirinha subir. Mas ele tem uma boa jogabilidade. E ele... Tá, o que que eu... Ah, ele abriu aqui. Tem uma boa jogabilidade. Tem uma boa história. Pelo menos, nesse comecinho, é. Dá vontade de jogar mais. Ah! Ah, meu Deus. E agora, o que que eu tenho que fazer? O que é isso? É! Ah! Nossa, ele teleportou no boneco. Tá, beleza. Shut the fuck up. Vamos pegar as bagacinhas. Isso é um pato? Que isso? Mental health, ok? A gente tem que fazer assim, ó. Ui-ah! Target Curse. Points. 1, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui-ah! 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 Uah! 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 Ui-ah! 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 Cara, eles se irritam bastante. Opa! Ah, meu Deus, obrigado. Gostei do prêmio. Ah, é uma historinha. Você gostou disso. Um dos meus famosos. Ah, não. Pelo jeito, eu tenho que voltar pra lá. The trenches. Teleporta aí, o bicho. Eu não gostei muito disso, não, cara. Certo, eu voltei pra cá. E agora? Oh. Oh. Eu acho que eu já gravei demais, não pretendo me aprofundar tanto assim no jogo. Mas eu notei que ele não tem um minimap. Uma de cinquenta... Meu Deus. Meu Deus. Tá. Complete Course Landers Obstacle Course. Tá, eu tenho que completar o curso de obstáculos dele. Mas e aí? Eu voltei pro começo, porra. E agora? Eu vou ter que ir tudo de novo? Ou eu não devia ter me teletransportado? Esse que é o foda quando eu não tenho um minimap, cara. Faz falta. Porque eu sou noob, eu não consigo jogar sem minimap. Ah, por que que eu não fiz isso no começo, né? E... Tô em cima do balão. Oh, quase passei ali. Ah, não! Eu quero pegar aquele ali do dirigível. Olha, tinha uma entrada secreta ali. Sei lá. Pega esse aqui. Sabe aqui. Sabe aqui. Pois é, acho que eu já passei por aqui. Uauuuu. Shit. Shit bitches. Já passei por aqui. Vamos subir. Subi. É, já passei por aqui. O que que eu fiz de errado, será? Bom... Eu vou ir terminando por aqui, galera. Eu não sei se ficou legal o vídeo. Mas pelo menos já deu pra apresentar o jogo. Eu gostei. É um jogo antigo. Espero que vários de vocês já tenham jogado. Porque é um jogo muito bem falado. No mundo de games. Principalmente no mundo de games indies. E... Se caso você não tenha jogado ainda e gostou. Tem ele disponível na Steam, como sempre. Tem o link da página da loja aí. Na descrição. É só você clicar. E ir lá comprar. E se divertir. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!